O sol não apareceu na manhã desta quinta em São Luís. A chuva na ilha teve início ainda na madrugada e pela manhã ainda era forte. O temporal mudou a rotina na cidade. No trânsito, muitos pontos de congestionamento. Com a pista alagada, motoristas tiveram dificuldade para trafegar. A nossa equipe percorreu várias avenidas de São Luís e a situação era bem complicada. Avenida Beira Mar, Vitorino Freire, pontos de alagamento em várias áreas, como no Nelviário, por exemplo. Os veículos passavam pelas poças e atiravam água no parabrisa de outros carros, dificultando a visibilidade. Foi preciso ligar os limpadores, além, claro, dos faróis. Ruas alagadas em muitos bairros, como na Liberdade. Vídeos foram encaminhados à nossa produção de pontos de alagamento, também nas avenidas da Camboa, Jerônimo de Albuquerque e Daniel de Latouche, principais da capital. Foi dia das pessoas sair com guarda-chuva na rua. As paradas ficaram lotadas na manhã desta quinta. Para caminhar pela rua também estava complicado. Nas proximidades da Praça Maria Aragão, um ônibus do transporte público caiu em um buraco.